Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Terceiro ano, se liga na agenda de hoje. Hoje é sexta-feira, sextou o terceiro ano, 27 de novembro. E a nossa matéria da aula de hoje, português. Vocês vão encontrar nas páginas, 125 até 128. Terceiro ano, no livro de vocês, vocês vão encontrar o último assunto do livro de português. Encerrou, né? A unidade 4. O segundo, a unidade 4, perdão, o quarto bimestre, né? Do terceiro ano. Encerra a unidade 4 do livro de português, o último assunto de hoje. Verbas, né? O que é verbos terceiro ano? A Tia Figenia vai explicar pra vocês. Verbos terceiro ano, são palavras que indicam ação. Verbos terceiro ano, eles podem estar agrupados, né? Se agrupar em A-R, E-R e E-R. São palavras terminadas com A-R, como por exemplo, amar. Olha aqui essa palavra comer, terminado em E-R. Olha essa palavra aqui, ó. Distribuir, né? Terminada em E-R. Então, os verbos terceiro ano, eles estão agrupados, né? Tem A-R, E-R e E-R. Então, terceiro ano, todo verbo, tá certo? Vai indicar ação, né? Ação, um infinitivo. Exemplo, a palavra comer, né? Verbo infinitivo, né? Como se fosse o nome do verbo. Beleza? Terceiro ano. Então, o verbo comer, né? Tá indicando uma ação, tá certo? Terceiro ano. Infinitivo, é como se fosse o nome do verbo. Vamos aqui, terceiro ano. Lê essa frase aqui. Comir, né? Vem do verbo comer. Beleza? Terceiro ano. Essa palavra, comi, vem do verbo comer. A palavra comi, vem do verbo comer. Então, vamos aqui para essa frase. Comi uma pizza com os meus amigos. Então, a palavra, né? Comi, né? Vem do verbo comer. Então, essa palavra aqui, comi, terceiro ano, tá indicando uma ação, né? Verbo no infinitivo. Indicando uma ação, né? Ação, né? Praticar essa ação de comer, né? Beleza? Terceiro ano. Entendeu o que é verbo? É uma ação. A palavra comer, né? Vem do verbo comer. Ação, né? Indica uma ação, né? Comi uma pizza com os meus amigos. E aí, terceiro ano, também temos que aprender o tempo, né? Tempos verbais. Que é, Figenia, o que é isso? Você vai me dizer se essa palavra aqui, comi, ela tá no passado, no presente ou no futuro? É o tempo, né? O tempos. Tá no tempo do futuro, do presente ou do passado? Então, terceiro ano. Tempo verbal, né? O tempo do verbo. Você vai dizer se foi no passado, ontem, se foi no presente, quer dizer hoje, ou se foi no futuro, quer dizer amanhã. Então, você vai analisar o tempo verbal, os tempos verbais de cada frase, né? De cada verbo, aliás. Se a palavra tá indicando que tá no passado, no presente ou no futuro. Passado, ontem, né? Como comi. A palavra comi, ela tá indicando, ó. Passado, comi, passado. Foi ontem, né? Tudo que aconteceu ontem quer dizer passado. Tudo que quer dizer hoje é o presente. Tudo que ainda vai acontecer, me relacionar amanhã, a gente diz futuro. Beleza, terceiro ano. É importante que vocês tenham em mente, né? Esse aprendizado sobre os verbos. Que indicação e o tempo. Se tá no passado, presente ou futuro. Agora, nós vamos, terceiro ano, para a ortografia. Ortografia, terceiro ano. No livro de vocês, nós estamos aqui estudando, nosso último assunto de ortografia, terceiro ano. Nosso último assunto de ortografia, são palavras com A-M, palavras com A-O-T-I-U. Ortografia, palavras com A-M e palavras com A-O-T-I-U. Então, vamos lá, terceiro ano. A tia Figênia fez uma contextualização. Tia Figênia, o que é isso? Uma contextualização, desculpa. É como a tia estivesse fazendo uma integração. Então, vamos lá. Ortografia, palavras com A-M, A-O-T-I-U. Olha aqui essa palavra, ó. Foram, foram, A-M. Geralmente, palavras terminadas com A-M é no passado. Foram, a palavra com A-M, ela fica no passado. Por exemplo, foram, por exemplo, foram palavras com A-O-T-I-U-AM. Ela geralmente vai estar no futuro, no final das palavras. A-M, A-O, perdão, terceiro ano. Palavras, no final, A-O-T-I-U. Compraram, está indicando, geralmente vai indicar o futuro. Palavras, né? E no final se encontra A-M. Foram, geralmente, elas vão estar no passado. Beleza? Terceiro ano. Então, é uma dica para você saber aí o tempo verbal, né? O tempo do verbo. Se você acha que o verbo está indicando o futuro, Se no final A-O-T-I-U, comprarão, verbo no futuro, verbo no passado, A-M, foram. Beleza? Terceiro ano. E saber o presente hoje, está fácil, né? Chegamos ao fim da nossa aula de português. Beijão da Tia Figênia. E até, porque, se Deus quiser, próximo ano, né? Nós vamos se ver 2021. Se Deus quiser. Por hoje é só. Beijão da Tia Figênia. Beijão da Tia Figênia.